Eu sou a Universidade de São Paulo e da Universidade de São Paulo. Eu sou a filha de comunicação e multimédia. Eu sou a agronomia, para médicos, farmacias e enfermeiras. Eu sou o Instituan do planeta e pela Universidade de São Paulo. Eu sou académ eolo. Mundial do Universo da Desenvolvível A primeira vez, eu aprendi a pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Eu aprendi a pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Eu aprendi a pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Eu aprendi a pesquisa de 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 pesquisa com o paciente. É a minha vida que eu tenho que fazer, praticar, vacinar, inspecção de fio, sear, 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 sear. Agora temos que levar a vida para a vida. Temos que se fazer com isso, nós temos que fazer a vida e fazer Só que o trabalho em cima da folhaativa. Na criação a gente se faz um criação de tê-la sua casa para fazer isso. Ou seja, a gente vai fazer o que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso novos. Ou seja, vamos lá. O que é o que é o que é? e a gente não está superando e se achar, mas a gente tem 35 alheures na primeira aula, a gente tem uma aula paralelada, mas a gente tem 2ª aula, a 1ª aula, a gente tem um escolar e um aprendizado. O ano que eu falo, eu falo que a gente tem uma área de educação que não é o Ministério do Enseignamento Supério, não é o grupo masca, não é a Universidade do HCI masca, e não resolveu com a Como Tzularra Talana, Arapandacana cunhça o Ura Lanane, eheu o Diploma, e não resolveu com as equifas e fizemos o PICLIK.